Nessa é tudo, fãs de jogos, bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone, hoje considerando as próximas rotações de todas as cartas de Hearthstone, na verdade são 3 pacotes inteiros, é Jornada de Angolo, Cavaleiros do Trono de Gelo e também Cobodos e Catacumbas, aqui nós vamos pontuar as melhores cartas que estavam muito no metagame e vão sumir do nosso modo padrão, ranqueado, e também vamos abordar um pouco as cartas todas que saíram, vou dar uma passada rápida e nós vamos analisar, eu não vi todas ainda, nós vamos analisar as cartas que possivelmente vão ver jogo e terão maior valor no seu deck, ok? Aquelas cartas melhores para você já encantar logo no começo, vale lembrar que se você não é inscrito no canal, deixa o seu like, se inscreva que vai ter mais, ok? Então, em Jornada para Angolo nos pacotes desta expansão, viu muito jogo o Defensor da Colina, essa tartaruguinha de custo 3 que muito frequentemente puxa para sua mão um Lich Rei, um Salva-Sol Tarim, Tyrion e tantas outras cartas com Provocar poderosas, uma carta das mais fortes que a Blizzard já... É, uma carta rara, das mais fortes que a Blizzard já produziu, sem dúvida, rastejante de piche, na minha opinião não fará falta nenhuma, é 3 de mana e provavelmente sempre troca 2 cartas, 2 lacais, 2 criaturas, talvez até um Feitiço no começo do jogo para remover, é uma carta extremamente forte, a Fadinha do Fogo, muito boa em Dex Agro, olha só, Visões Sombrias, então aquela coisa do Sacerdote ficar copiando Feitiço, Vai Embora, o Rasga Queixo também é uma carta importantíssima de Caçador, outra carta importantíssima de Ladino, a Espinheira vai rodar também, Draco Primordial, grande abraço, eu gostava muito do Draco Primordial, mas de fato já estava na hora de dar uma rodada, E o Salva-Sol Tarim, uma das cartas mais fortes do jogo e talvez a carta mais forte de Paladino, principalmente para decks agressivos, também roda, essas são as 7 principais aqui de Ungoro, que viram o jogo o tempo inteiro e estão rodando. Para falar de Cavaleiros do Trono de Gelo, nós temos que falar que o Lich Rei vai rodar, Lich Rei muito querido, rodava em praticamente todos os decks de controle, que carta maravilhosa, Todos os decks vão embora, então tchau Hexar, tchau Gul'dan, tchau Jaina e tantos outros decks roubadíssimos, profanar de bruxo, tchau, príncipe Keleset, tchau, outros decks, o Wando e o Gul'dan, a Praga, Peste Incontrolável, né, na verdade que chama, porque quando eu leio o Play eu penso em Praga, mas é a Peste Incontrolável de Druida, está saindo do jogo, Infestação, também está saindo do jogo. Então essas são cartas aí de Cavaleiros do Trono de Gelo, muito fortes, que dominaram o método durante muito tempo e estão rodando. Outra expansão que vai sair fora do jogo é Cobaltos e Catacumbas, todas as pedras, tá, todas as gemas, Então Spellstone, de bruxo, de guerreiro, de caçador, de todas as classes, tchau. Bibliotecário Cobalt, uma carta incrível, essa carta rodou em todos os decks de bruxo, agressivo, controle, combo, não importa, essa carta é muito forte, tchau. Grito Psíquico, aleluia, tchau Grito Psíquico, umas remoções mais chatas do jogo, então o Sacerdote vai ficar sem essa limpeza de campo, já era a hora, tchau, tchau, tchau. Bifurcação de Druida vai embora também, o nosso Quebra Noites, Dusk Breaker, vai rotacionar a Racejante do Corredor, foi uma carta já nerfada, né, e agora não haverá mais jogo, pois será aposentada. E o Cubo Carnívoro, que também setou tanto a metagame, tantas tendências, né, com essa habilidade de Último Suspiro, de duplicar a Lacaze. Então essas cartas extremamente fortes. Obrigado, Drunk Nerd, pelo seu sub, elas serão rotacionadas. Agora, em ascensão das sombras, conforme já foi dito, né, as cartas reveladas aqui, vamos fazer por classes, beleza? Primeiro, as cartas neutras, as cartas comuns, já foram reveladas todas, terminou de ser revelada agora às duas e meia da tarde, agora são cerca de três horas, então nós estamos bem no horário. Olha só, Tormenta Rodopiante, seus lacaios com fúria dos ventos, tem mega fúria dos ventos. Cara, isso aqui é bem perigoso, hein? Isso aqui é bem perigoso. O mega fúria dos ventos, pra quem não sabe, é um... uma palavra-chave que veio junto com o... Com o Mimiron, se eu não me engano, ele formava um mecanoide com o mega fúria dos ventos. O mega fúria dos ventos ataca quatro vezes. Mega fúria dos ventos sozinho, se você bufar, ou sei lá, vem o jogo, velho, isso é muito, muito forte. Então, de repente, você pode pensar em um deck, né, elemental, elemental é o quê? Tem elemental em deck de xamã, tem elemental em deck de mago, tem um elemental que veio essa expansão com o xamã, que tem rapidez, a fúria dos ventos, ele é oito, custo oito, enfim, tem um elemental muito forte de xamã, e isso aqui pode deixar essas cartas ainda mais letais, né? Você baixa um lacaio com fúria dos ventos, depois baixa esse elemental, tormenta rodopiante, pode ser uma carta que vê jogo, mas depende também de um setup da mesa, né? Guardião Violeta, provocar dano mágico, é uma carta cara, não entendo, não acho que essa carta vai ver jogo. Tem outras cartas melhores de dano mágico e tem cartas melhores de provocar. Então, a carta neutra aqui, talvez, na minha... A primeira vista, bati o olho e falei assim, pô, talvez não usaria. Magia Espada Violeta, custo quatro, receba mais um de ataque para cada feitiço na sua mão. Hum... É, talvez, isso aí para ficar... Vamos dizer, custo quatro, se ela fosse quatro, seis, essa seria uma carta boa. Então, tem que ter no mínimo três feitiços na sua mão. É, Magia Espada Violeta talvez veja jogo num deck de mago, de Big Spells, né? Que costuma acumular tantos feitiços na mão. Vamos ver, pode rodar ou não, é uma carta interessante. Gosma dos Esgotos, depois que esse lacai sobreviver a dano, evoque uma cópia dele. Hum... Três, cinco. Ela é muito cara. Ela é muito cara. Talvez fosse roubadíssima, né? Conforme, sei lá... Talvez com... O Profanata está rotacionando, mas, por exemplo, o Redemoinho de Guerreiro para dar um de dano em todos os lacais. Mas... Eu acho que tirar valor dessa carta, ela requer um setup muito grande. Não vejo isso aqui rodando a princípio. Dinamitador do túnel. Cause três de dano a todos os lacais. Último suspiro. Provocar. É, é uma carta ambígua. É uma carta que põe uma barreira na frente do oponente. E o último suspiro é de limpeza de mesa. Ele... Ele... É estranho. É uma carta... É uma carta dois em um. Geralmente, se você quer limpar a mesa, você vai ter uma carta que dá três de dano em todos os lacais. Se você quer um provocar, vai ter um provocar melhor que esse por set de custo. Eu não vejo essa carta... É... Vendo muito jogo. Encadernador de Grimório. Se você tiver um dano mágico, compre um card. Isso aqui é muito legal pra dois de mana. Muito legal pra dois de mana. Tá. Isso aqui é muito interessante. Esse card aqui... É... Provavelmente vai ver jogo. É um card comum. Todo mundo vai ter essa carta. Dano mágico. Então, dano mágico talvez... Dano mágico talvez seja uma palavra-chave que é muito relegado. Né? Ah... É uma palavra-chave que não é... Não é tão popular quanto o último suspiro, quanto o grito de guerra, quanto a rapidez. Talvez entre. Justamente, né? Tirando vantagem desse encadernador aqui. Muito legal essa carta. Vilão reincidente. Se esse lacayo tiver quatro ou mais de ataque, evoque-o novamente. Último suspiro. Ah... Tá. Um lacayo... Tem um corpo... Mé. Ele precisa ser bufado. Então, assim... É um lacayo que já vai receber buff, né? Pra ficar com mais... Quatro ou mais de ataque. Ele precisa ser bufado. Vamos dizer... Levar... Tomar um... Uma palavra-poder... É... Uma bênção dos reis. Alguma coisa desse tipo. Mas se ele levar um silence... Um silêncio aqui e você tira todo o valor que talvez você poderia gerar com essa carta. Eu não acho um drop 5 muito interessante. Demônio superior do portal. Coloque três portais no seu deck. Quando comprar, evoque um demônio 2-2 com rapidez. Cara, isso aqui é interessante, hein? Isso aqui é interessante. Já existe um meta baseado em colocar cartas no seu deck. No caso, é um baralho de ladino. E isso aqui, cara... Mesmo... Ele tira valor automaticamente do seu deck. São baralhos que geralmente embaralham muitas cartas e compram muitas cartas depois. Então você vai estar com sua mão cheia e você vai gerando valor no campo automaticamente. Além disso, pra um custo 6 de mana, 5,6 é um bom corpo. Então essa carta aqui pode ver jogo. Além disso, é um demônio, né? Demônio tem sinergia boa com bruxo. Será que vai rodar em bruxo? Não sei. Outro demônio. Guarda portal. 4 de mana, 5,2. Coloque três portais no seu deck. Quando comprar, evoque um demônio 2-2 com rapidez. Lá vem de novo. Olha só essa mecânica aqui, ó. Turno 4, turno 6. Tá? O Lacaio em si. Ele não é muito forte, né? Dois de vida é uma troca simples de fazer. Mas essa mecânica de ficar colocando portal no deck acaba gerando bastante valor, né? Se você pensar bem em três Lacaios 2-2, eles teriam, sei lá, seis de valor. Seis de mana em valor com rapidez. Acaba tirando bastante valor dessa carta. Mas é suscetível à compra, né? Estalajadeira heróica. Provocar grito de guerra. Receba dois dois pra cada outro Lacaio aliado. Hum... Não. Não. O... Talvez aquela... É... Carta comum. O Lobo de Frostwolf. Aquele... Como é que é o nome daquela carta comum? Vocês sabem aí. É melhor. Aquele que roda no Paladino Ímpar, que cada menininho na mesa... Ele custa 5, 4, 4. E cada menininho na mesa te dá mais um, mais um. Ele é mais fácil de jogar. Ele é mais early game. Esse aqui não vai ver jogo. Eu acho que isso aqui é bobagem. Isso aqui é... Tem que provocar, né? Tem que provocar, mas é bobagem. Eu acho aquela carta tão melhor. Ah... Sorrateiro da Gangue. 3-3 e furtividade. Hum... É uma carta ok. Senhor Lobo de Gelo. É isso? É... Sorrateiro da Gangue. 3-3 e furtividade. É, ok. Ok. Você sabe que ele não vai ser removido instantaneamente do... Do board, né? Do tabuleiro. Mas não é uma carta também que se destaca muito. Mestre de Voa. É... Custo 3, 3, 4. Evoque um grifo 2, 2 para cada jogador. Olha só. Então aqui. Custo 3, 3, 3 furtividade. Custo 3, 3, 4. E um grifo 2, 2 para cada jogador. Às vezes se você, com essa carta... Por exemplo. Vamos supor que você tem na mão a seta de gelo. Entendeu? Você pode jogar o mestre grifo. Você fica com 3, 4 na mesa. Mais 2, 2. Mateus Drago. Obrigado pelo seu sub. Então você tira um valor enorme. E você joga... Uma seta de gelo. E tira o grifo do outro jogador. Isso aqui é... É praticamente um tanque de guerra, né? Vocês lembram do tanque aranha? 3, 4. E esse grifo, ele pode ser uma vantagem se você tiver algum tipo de remoção. Essa carta é interessante. Essa carta é bem interessante. Essa carta é bem interessante. Ou o grifo pode ser trocado. E aí fica elas por elas. Ou... É... Ou você leva a vantagem. Furiante sem rosto. Copia a vida de um lacaio aliado. Um drop 3. Copia a vida de um lacaio aliado. Aliado? Se fosse copia a vida de um lacaio adversário. Poderia ser uma carta de counterplay pra, por exemplo... Você tá jogando contra o deck de controle. O cara desce um... Draco Primordial com 9 de vida. E aí você, por custo 3, você faz um 5 barra 9. Mas... Aí esse furiante, ele se... Eu não sei. A não ser que você jogue... Não, eu não vejo essa carta rodando. Ela é estranha. É uma carta estranha. Né? Que outros lacaios que tem muita vida? Deck de sacerdote, geralmente, quando dobra a vida, você tem lacaios com muita vida. Mas, geralmente, quando você usa o dobra a dobra, você vai ganhar o jogo. Então, eu não vejo essa carta rodando muito. Escriba excêntrico. Evoque 4 pergaminhos vingativos 1 barra 1. O que é que é um pergaminho vingativo? O último suspiro não justifica. Se o pergaminho vingativo for muito bom, um silêncio já tira todo o valor desse escriba excêntrico. O corpo dele não é bom. Não vejo essa carta vendo o jogo, tá? Cruzada de Dalarã, Escudo Divino, 5 barra 4. É uma carta mais ou menos. Devem ter outros. Nem é provocar. Se fosse provocar Escudo Divino, seria uma carta forte. Mas isso aqui eu não vejo rodando em decks. Tem outros drops 5 melhores. Bom, mão de calha parrudo. 9,9 de rapidez. Tem drops 9 melhores. Elemental de Azerita, no início do seu turno receba 2 de dano mágico. Só no início do turno. Beleza, tem um... É... No início do turno receba 2 de dano mágico. Essa carta, esse... Esse Lacaio recebe 2 de dano mágico. Ele pode ficar mais turnos na mesa, né? Isso é interessante. Mas é bem caro, né? Talvez se fosse uma carta um pouco mais... Ela precisa ficar um turno na mesa pra fazer efeito. É 7 de vida. Ah... Não... Não sei. Não sei. É uma carta ok. Mas tem que ser muito específico. Serviço ao Arcano. 1 Elemental, 2, 2, 3. Vai rodar em deck de Elemental, provavelmente. 2, 2, 3 é um corpo ok. Tem Mago Elemental e tem Xamã Elemental. Talvez ele entre em alguns decks. Beleza. Toxic Pina! Tiveram muitos Murlocs, tá? Da expansão de Yunguru e das outras expansões, rotacionando. Beleza? É... Então, esse Murloc aqui, com seda venenoso ao Murloc aliado, ele é muito interessante. E é 1 de mana. 1 de mana. Com seda venenoso. Vale lembrar que Murlocs várias vezes enfrentam muralhas de provocar. Enfrentam outros lacaios difíceis de lidar. Então, essa coisa de mandar um venenoso para um Murloc aliado é bastante valor. Além de que um corpo 1 barra 2 não é ruim, não, tá? Então, esse Murloc aqui... Qualquer deck for usar Murloc, esse cara vai entrar. Muito boa carta. Salvaguarda, provocar, último suspiro. Evoque uma caixa forte. 0,5 com provocar. Ah! Um provocar em duas... Em duas etapas, né? Aquele provocar que você elimina e vem outro provocar. Vocês lembram do Arrota Lodo, por exemplo? O Arrota Lodo era custo 5. Você matava o Arrota Lodo, que ok. Ele era 5.3, se eu não me engano. E evocava uma Gosma. Era uma carta que rodava em todo o deck, praticamente. Uma carta de Naxxramas. Esse Salvaguarda tem um pouquinho do gosto do Arrota Lodo. Porém, ele tem um custo de mana um pouco maior. Pode ver jogo. É uma carta interessante. Espian Fendisol. Também vai ser conhecido como Fé de Sol. Se você controlar um segredo, eu recebo mais um, mais um. Jesus! Olha essa cartinha espiã Fé de Sol. Paladinos de segredos. Caçadores. Olha só que delicinha. Porra! Por 2 de mana? Um 3 barra 4? Show de bola. Cartinha boa, hein? Cartinha vai rodar. Cartinha vai ver jogo. Isso aqui é certeza. Cartinha vai ver jogo. Maga de Guerra Fé de Sol? Se você tiver na mão um feitiço que custa 5 ou mais, Caos e 4 de dano. Meu Deus! Nossa, velho! Olha o Mago Big Spells aí. Olha o Druida voltando para o jogo aí. 4 de dano. Caos e 4 de dano. Não é Caos e 4 de dano a Lacaio, tá? Não é Caos e 4 de dano a Lacaio. Isso aqui, você com... Sei lá. O que que tem? Não tem... Ah, eu pensei em Fireball. Mas Fireball é 4 de mana. Já pensou se fosse 4 ou mais? 4 ou mais, você tá com a bola de fogo na mão. 9 de mana, você desce e dá 8 de dano. Bum! Tipo, sinistra. Isso aqui vai ver jogo, velho. Prepara o Popote. Que os Magos vão fazer muito uso dessa carta, velho. Muito uso dessa carta, sem dúvida. Evocador louco, enche o tabuleiro de cada jogador de Diabretes. Mé. Se bem que... Se bem que isso aqui tem aquele agrupamento demoníaco, né? Que bufa os Diabretes. A carta não chamou atenção. Tapete mágico. Depois que você jogar um Lacaio de custo 1, conceda-lhe mais 1 de ataque e rapidez. Ah, isso aqui parece aquele... Aquela... Ah... Não. Hum. Tem muito Life. Que carta estranha, velho. Não sei o que pensar. Não, é igual a Gloria Pires, né? É... Não sei opinar. Não sei opinar. Reservatório de mana, mais 1 de dano mágico. 06, interessante pra mago. Olha só. Né? Cara. Olha só o dano mágico entrando aí mais uma vez. Eu falei que esse dano mágico ia ser um negócio interessante, né? Olha o reservatório de mana. Olha aquela carta lá do encadenador de Grimório. Né? Dano mágico, compre um card. Pode ser interessante, ó. Pode ser interessante, né? Lembrando que, por exemplo, se você coloca mais 1 de dano mágico com alguns spells que entraram aí no mago, de 2 de dano, começa a ficar bem contundente. Defensor orgulhoso. Ganha mais 2 de ataque quando você não tiver outros lacaios. Por 4 de mana. Essa carta aqui tende a ser o novo rastejante de piche. Tá? É uma carta de... Ela, por si só, por si só, 4 de mana, 2, 6, ela já segura bastante. Tá? A turno 4, dificilmente vai ter no tabuleiro lacaios com mais de 2 de vida. Tá? E se tiver, eles só vão atacar a turno 5. Dá pra segurar. E se esse orgulhoso, defensor orgulhoso, for o único na mesa, ele vai dar muito mais, muito trabalho. Muito boa carta isso aqui. Entidade afortunada. Sempre que você lá quer atacar, quando você não moeda, o seu oponente é uma carta muito forte, né? Então você tá pagando menos custo. Essa carta aqui talvez teria custo 5 e ainda seria forte. Então você tá compensando esse custo justamente pra dar uma moeda ao oponente. É um elemental, talvez veja jogo em decks de mago e xamã. Boa carta, mas aí você tem que ter essa ideia de tá dando sempre uma moeda pro oponente. E moeda é feitiço, tá? Então tem algumas cartas que procam com feitiço também. Vigia Arcano. 3 de mana, 5, 6 ataca se você tiver dano mágico. Olha a interação do dano mágico de novo aí, ó. Olha a interação do dano mágico aí. Um corpo enorme. Geralmente quando as cartas não podem atacar, vocês se lembram de outras cartas que antigamente... Tinha aquele gênio, né? Como é que era o nome daquela carta? A figura era um gênio, enfim. Você pode silenciar, pode fazer várias peripécias aí. Mas geralmente quem usar Vigia Arcano vai tá com dano mágico na mão. Então muito interessante essa carta. Pode ver jogo. Virou a outra carta de Dalaran. Grito de guerra. Silencie lacaios adjacentes. Olha só. Jim. Exatamente. Olha só. Já começou, né? Já começou a zoeirinha, ó. Por 2 de mana, silencie os lacaios adjacentes. Então se você tiver efeitos que você não quer, ó... Você pode, por exemplo, por 5 de mana, descer esse corpo 5, 6, mais 1, 2, 3 na mesa e deixar os 2 lacaios habilitados pro ataque. Comerciante de poções, restaure 2 de vida de todos os personagens aliados. Olha, 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 olha. Isso aqui com a clériga da Vila Norte, tá? Isso aqui já... Com a clériga da Vila Norte. Vocês tão vendo essa zoeirinha? Vocês enxergam essa zoeirinha? Tanto que sacerdote vai usar isso aqui pra comprar carta, né? Restaure 2 de vida de todos os personagens. É tipo um hino divino mais fraquinho. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Boa carta. Olha esse valor que você pode tirar disso aqui. Jesus. Barista Linschen, adicione uma cópia dos seus outros lacaios com um grito de guerra à sua mão. Cópia com os outros lacaios? É. Talvez Rodin Ladino. Porque Ladino fica voltando carta pra mão, jogando de novo. Quica a carta, volta a carta, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu acredito que essa carta vai ver jogo. Além do que, 4 barra 5 é um bom corpo. Então tem um efeito legal. Você pode jogar, talvez, dois pandinhas no turno. Tá ligado? Volta a carta pra mão, volta a carta pra mão, joga ela e volta as paradas de volta, entendeu? Você pode jogar. Se bem que você... O que é que tem de até 5 de mana com um grito de guerra muito bom? Pode adicionar uma outra cópia. Talvez, por exemplo, 5 de mana, tem justamente essa Maga Guerreira aqui. Bum! Maga Guerreira, você tá com o feitiço na mão. Bum! 4 de dano. E aí você põe uma cópia, joga justamente a barista e compra aquela carta de novo pra sua mão. Pode ser uma... É uma carta legal, uma carta bacana. Essa aí... Isso aí, perigo. Perigo. Pogopol. Pode ser pogo também, exatamente. Sempre que você lançar um feitiço, evoque uma fera aleatória de gosto 3. Bruxa velha da gangue. Evoque 2 amálgamas 1 barra 1 com todos os tipos de lacaio. Drop 4. É um drop 4 e você vai simonar praticamente 5 barra 5 de valor. É ok, mas o que você vai querer fazer com esses amálgamas? Bufar como se fosse, por exemplo, você pode usar um deck de Murloc? Pra ter 2 Murlocs 1 barra 1 no campo? Não. 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 Você vai usar como tubarão no deck de... Não. Grito de guerra. Descubra 5 cartas e substitui seu deck por 2 cópias de cada. Jesus! Jesus! Isso aqui é uma cartinha anti-combo. Vocês enxergam, queridos? Cartinha anti-combo. Arquivista Elisiana. Vai rodar, garanto pra vocês. Por quê? É... Jogaram... Jogaram Hakkar. Jogaram Hakkar. Encheram seu deck de sangue corrompido. Tá ligado? Você tá tomando... Xablau. Você precisa de mais um pouquinho, um respiro ali pra ganhar o jogo. Arquivista Elisiana. Substitui seu deck que tá te dando dano. Do Hakkar. Por 2 cópias de cada uma dos 5 cartas que você descobre. Então, 4 cartas. Você vai ganhar 4 turnos. Guerreiro com Bomba. 4 turnos. Fadiga. 4 turnos. Cara, essa carta vai ver jogo. Excelente carta. Excelente carta, excelente utilidade. Você pode usar ela pra diversas situações. Arquimago Vargot. No final do seu turno, lance um feitiço que você já lançou nesse turno. Alvos escolhidos aleatoriamente. Se fosse no mesmo alvo, no final do seu turno, lance um feitiço que você já lançou nesse turno, no mesmo alvo, seria muito legal. Seria muito legal. Agora, esse negócio de alvos escolhidos aleatoriamente, ele diminui o valor da carta. Por quê? Só vai valer pra Mises Arcanos, às vezes, porque o Mises Arcanos já é aleatório. Isso aqui, por exemplo, você solta uma Faribol e joga o Vargot. No final do turno, bum, Faribol na sua face. Ou Faribol no próprio Vargot. Aí você diminui o valor da carta. É uma carta troll. É uma carta que te dá a possibilidade de ser trollado. Arquimago Mal, no final do seu turno, evoca um lacaio aleatório de custo 6. Aleatório, novamente, diminui o valor da carta. Por quê? Custo 10. Se fosse 6, 6, que evoca mais um 6, 6, seria legal. Você tem 12, 12 de valor. Mas, você pode invocar cada cocô de 6 de custo. Não vale a pena, você acaba se trolando. Eu acho que por custo 10, tem coisas aí melhores, tá? Arrasa, quarteirão. Depois que atacaram e mataram o lacaio, esse lacaio pode atacar novamente. Meu Deus. É, puta merda, velho. Isso aqui é um custo 8, lacaio, que limpa a mesa. Vocês viram isso aí? 12 de vida. Dificilmente você vai gastar 12 de vida num turno, tá? Custo 8. Olha só. 3 de dano na mesa. O que dá 3 de dano na mesa? É, o Flamestrike, né? O golpe flamejante, dá 4 de dano na mesa com 7 de custo. Isso aqui, você... Cara, é uma opção pra... É uma opção. É uma opção. Né? Tantas remoções em área foram aposentadas. O próprio grito psíquico do Priest. A igualdade do Paladino foi aposentada. Essa carta aqui é interessante. Você baixa. Bum! Mata um lacaio, atira aqui. Bum! 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 Entendeu? Interessante. Imagina com o Paladino, se você põe uma... Uma palavra poder aqui, né? Um... Aumenta o ataque desse doidão. Você limpa a mesa inteira ali e pronto. Acabou. É muito custo, né? Acaba custando 9. Mas, sei lá. Acaba sendo um pouco de alternativa ao Draco Primordial. Vocês enxergam assim? O Draco Primordial era 2 de dano na mesa inteira. 4 barra 12. E provocar. Isso era muito bom. Mas o Arrasa Quarteirão não tem que provocar, porém ele está ali. Ele faz uma coisa parecida, tá? 6. Grito de Guerra. Seu oponente lança o feitiço aleatório da mão dele, alvos escolhidos. Aleatoriamente, tchau decks de combo. Tchau decks de combo. Uma cópia disso aqui vai rodar em cada deck de controle. Vocês podem apostar a vida de vocês. Uma cópia dessa carta vai rodar. Você pega um mecatum, joga isso aqui. O cara é obrigado a lançar um cataclismo. Obrigado a lançar um broto de sangue. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Deck de combo, um grande abraço. Mecatum não vai ver jogo nunca mais. A verdade é essa, tá? Mecatum, se você craftou o mecatum. Eu. Eu craftei o mecatum. Eu joguei com o baralho de mecatum. Me divirto com o mecatum. Mas se o cara tiver isso aqui, tchau combo. Já era. Importunatron. 4, 3, 8. O custo é bom, o corpo é bom. Seu oponente evoca um lacaio do deck dele. Seria outra carta para evitar combo. Mas para evitar o combo... Não é tão eficiente, vai. Porque, por exemplo, o mecatum tem que estar no deck. Se o mecatum tiver na mão, ele não vai fazer... Não, 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 não. Carta não serve. Geppetto faz que brinca. Compre dois lacaios do seu deck. Mude o ataque à vida e o custo deles para um. Se eu tiver lacaios com grito de guerra muito forte, por um de vida, por um de custo, se eu tiver uma Isera por um de custo, se eu tiver uma Lextraza por um de custo, 15 de dano por um de custo. Se eu tiver... Caramba, velho. Olha as possibilidades disso aqui. Olha as possibilidades disso aqui. Caramba, velho. Isso aqui é nervoso, hein? Mas é aquela coisa também, né? Vai o... O RNG meio que... Né? O RNG, a sorte, o fator aleatório. Porque você não vai ter somente um Geppetto no seu deck e outros dois lacaios. Vai ter mais coisa. E se você compra os lacaios e deixa o Geppetto no deck? Então... Assim, adiciona alguns elementos... Adiciona algumas possibilidades muito sacanas ao jogo. Mas eu não acho que seja uma lendária top. Eu não acho que seja uma lendária que tipo assim... Meu Deus! Preciso craftar essa lendária. Montaria Suína da Gangue, Rapidez, Último Suspiro. Essa carta é muito boa. Essa carta é muito boa. Inspirada em Timão e Pumba. Isso aqui vai rodar em Zulok e outros decks rápidos. Interessante. Curandeira Itinerante, Escudo Divino, Grito de Guerra, Restauro de Três de Vida. Ok. Talvez essa carta aqui rode em Arena. Mas do custo 4 tem coisa melhor. Rato Cabeador dá mal. Dois de custo. Adiciona um Servo. Os Servos são muito bons, tá? Nessa expansão da Ascensão das Sombras. Os Servos são bem legais. Então essa carta aqui vai ver jogo. Ela te compra uma carta de Servo. Tem custo 1, se eu não me engano, todos os Servos. E tem um efeito bem legal. Joalheira Mágica é uma das cartas dos Defensores de Dalaran. Inclusive tem um easter egg aqui, né? Ela tá vendo a joia da nossa querida Espada Justiceira do Thundercats. Vocês repararam isso? Quem mandou essa aí foi o pessoal do Card na manga. Muito legal. Seu herói não pode ser alvo de Feitiço nem Poderes Heróis. Você vai ter seu Porosco no turno. Bem legal um turno 3. Um Drops 3, 3, 4. Uma carta forte. Vai ver jogo, certamente. Chefe Nome. Se seu deck estiver vazio, evoque 6 Elementais de Fogo Olhoso. 6 barra 6. Aí a gente tem que ver se vai rodar. Se vai ter algum motivo. Pra ter um deck vazio. Nessa expansão, tá? Aquele Elemento Instável de Mira, por exemplo, do Ladino, faz o seu deck ficar vazio em um turno. Pode ser uma estratégia, um recurso desesperado. Você ter um chefe Nome e jogar uma parada. É do Projeto Kabum. O Elemento Instável de Mira, então não vai rotacionar. Mas isso aqui eu acho... Me causa estranheza. Me causa estranheza já que, sei lá. Geralmente quando você esvazia o seu deck você quer fazer outras coisas. Beleza. Cartas de Classe... Cartas do Classe. Tchau, tchau.